É lamentável a decisão do ministro Barroso de suspender a lei que prevê o Piso Nacional dos Enfermeiros. Nós brasileiros que sobrevivemos a pandemia e que sem esses profissionais seria impossível superar este momento traumático da nossa história e que quando nós estamos muito mal, são eles que nos confortam e nos ajudam, temos o dever moral de apoiar essa categoria na reversão dessa decisão absurda e injusta. Hoje foram os enfermeiros, amanhã serão os professores, amanhã serão os policiais, amanhã serão outros trabalhadores que realmente estão sendo maltratados neste país, que dá privilégios para vagabundos como Bolsonaro, que no paraíso das benéficas concedidas em Brasília, vive um mundo onde faz de conta, um mundo onde ele não trabalha e nos prejudica o tempo todo. Sim, e este mesmo cidadão que defende o golpismo, ele acaba subtraindo esse sentimento de golpismo exatamente das pessoas indignadas, que despolitizadas não entendem que o que importa neste momento é a reforma do Estado Nacional. O Brasil precisa ser reformado. É para acabar de vez com um judiciário incompetente, ineficiente, perdulário, que vota contra o povo em decisões no caso do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos ser contra o STF, mas nós não podemos ficar calados com medidas e decisões como essas. Não é acabar com o STF que vai acabar com a ineficiência da justiça brasileira, mas fazer uma reforma estrutural que acabe com o privilégio de alguns, que esses privilégios de juízes que recebem muito e que esse dinheiro que vai na mão de juiz, que vai nas contas de juízes, que esse dinheiro excessivo é o dinheiro que falta para a saúde, que falta para a educação. Portanto, o Brasil não é um país pobre, é um país onde as riquezas são mal distribuídas. Um país em que o entregador do aplicativo paga IPVA e o cara que tem uma lancha não paga um centavo. Portanto, neste ano de 2022, é preciso que a gente vote em deputados federais, estaduais, senadores, governadores e para-presidente que estejam comprometidos na mudança estrutural deste país. Que não fiquem no discursinho raso de cerveja ou picanha, ou do combate ao comunismo, ou daquele terrorismo. Se não votar em mim, vai voltar o PT. E as coisas continuam as mesmas. Tudo como antes no quartel de Abrantes, num país injusto, onde vagabundos têm todo tipo de benesses. E o povo trabalhador parece que é massacrado por querer ser trabalhador. Portanto, a minha revolta contra essa decisão do ministro Barroso, meu apoio total e incondicional aos nossos profissionais da saúde. Porque hoje foram os nossos enfermeiros que sofreram esse ataque. Amanhã serão os professores. Aliás, num país que o piso dos professores não é cumprido em todo o território nacional. Olha só, amanhã vai ser outras categorias essenciais. Porque eu não sou desses que defendem o estado mínimo ou o estado máximo. Eu defendo o estado necessário. Eu quero um estado que tenha muito mais médicos, professores, enfermeiros. Eu quero um estado que tenha exatamente o essencial. E não simplesmente um estado perdulário, que joga dinheiro fora em salários mais do que vantajosos, absurdos para presidentes incompetentes como o Bolsonaro, ou para membros do Poder Judiciário, numa casta que recebe um valor muito acima da realidade do povo brasileiro. Ou mesmo deputados e deputadas que ficam quatro anos vivendo às nossas custas, sem fazer nada para mudar a estrutura social, com salários também, muito além daquilo que eles nos devolvem. Portanto, está na hora de nos indignarmos, sim, e cobrarmos uma mudança estrutural. Porque o povo brasileiro e o trabalhador brasileiro está cansado de sempre ser ele que paga a conta, enquanto outros estão aí, por aí, mantendo as coisas como estão. Lamentável essa decisão, mais uma vez, do ministro Barroso. Mas nós não vamos optar pelo caminho do golpismo. Nós não queremos a extinção do STF. Só queremos que o STF respeite mais as pessoas. Porque decisões como estas não ajudam a democracia, não ajudam o Brasil. Portanto, ministro Barroso, eu espero que o senhor, que é uma pessoa tão sensata, que é uma pessoa, um sujeito inteligente, possa rever sua decisão em prol desses profissionais que salvaram e salvam vidas que são essenciais para o nosso país. Viva aos nossos profissionais da saúde, aos enfermeiros, aos médicos, aos professores, aos trabalhadores da segurança pública, ao trabalhador brasileiro. e menos privilégios para uma casta que nos suga a todo custo.